Estão me ouvindo bem agora? Sim. Agora sim. Então, Letícia, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sou a Carolina Coen, da Colabore com o Futuro. A Colabore idealizou esse projeto, mas nós temos parceiros junto conosco de bastante peso, bastante representatividade, a Change.org, a Politise, a CBG e o Movimento Todos Juntos contra o Câncer. E a ideia desse projeto Voto pela Saúde é trazer a voz da sociedade, a voz da população brasileira para os candidatos às eleições. Então, a nossa ideia é garantir que nós, população, possamos ter uma participação maior, além do voto, nessas eleições, trazendo um pouco das necessidades, das demandas em saúde dos brasileiros, para que os partidos e os candidatos possam levar isso em conta na hora de criarem os seus governos. Então, a ideia aqui é fazer essa entrega agora desse documento para você. Vou te pedir, por favor, o seu e-mail. Vou falar já? Pode falar. Letícia. N de navio, B de bola? B de data. N de... Enviado. Se você puder me confirmar, Letícia, o recebimento. Enquanto isso, eu vou te contar, então, um pouquinho mais do que é esse documento que você está recebendo. Então, durante dois meses, nós, do Voto pela Saúde, deixamos um formulário na internet para que toda a sociedade pudesse responder quais são, na opinião de cada pessoa, essas prioridades que devem ser levadas em conta pelos candidatos na área da saúde. Esse formulário ficou dois meses aberto. A gente teve participação de milhões de pessoas de todos os estados do Brasil, menos o Amapá. A gente teve respondentes de todos os estados. E, além dessas respostas que vieram desse formulário, a gente também pegou respostas que vieram da plataforma change.org nos últimos quatro anos relacionadas à área da saúde. Então, esse documento, ele é um resultado da voz de 14 milhões de brasileiros. Então, o que esses 14 milhões de brasileiros consideram como relevante, como prioritário que seja trabalhado na área da saúde? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Você recebeu, Letícia, o documento? Eu recebi sim, Carol. Obrigada. Então, olha, o que você recebeu é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. Então, ele conta um pouco mais do que é o movimento Voto pela Saúde, fala que esse documento está representando a voz de 14 milhões de brasileiros em relação à saúde. E esse documento, ele está dividido em sete pilares principais. Então, o primeiro é a estrutura do sistema de saúde, que fala um pouco da infraestrutura, né? Então, o que os brasileiros trouxeram aqui? Bastante coisa sobre construção de novos hospitais, compras de equipamentos faltantes. E aí, a gente coloca, inclusive, quais são equipamentos. E, às vezes, são equipamentos muito básicos, né? Que estão faltando. Redes de atenção à saúde. Então, a gente fala um pouco de rede de atenção básica, rede materno-infantil, rede de atenção às urgências. O que, na visão da população, a gente precisa dar mais atenção em relação a este pilar. Condições sociosanitárias. A gente fala bastante dos dados em relação à saúde. Então, a necessidade de termos mais dados para que possam ser trabalhadas as políticas públicas. E que dados que podem ser trabalhados e de que maneira. Fluxos de acesso. Então, como que está essa jornada do paciente? Que caminhos que ele precisa percorrer desde os primeiros sintomas até o acompanhamento com um especialista, né? Então, quais são as barreiras que esses pacientes enfrentam? Educação na saúde fala sobre as capacitações profissionais. O pilar de ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde traz um pouco mais demanda sobre pesquisas e inovações. E, por último, gestão e financiamento da saúde. Aí, a gente tem, né? Depois, cada um desses pilares bem destrinchados. O que foi visto, o que foi falado de uma forma bem organizada e bem objetiva. Então, Letícia, é um material, assim, riquíssimo que está aí nas mãos de vocês, né? Representando, realmente, essa voz aí de milhões de brasileiros. e que nós esperamos que seja utilizado pelo PTB, que vocês possam cascatear para os candidatos, né? E garantir que isso seja levado em consideração na hora da criação dos planos de governo, né? Caso sejam eleitos no trabalho do dia a dia. Porque, realmente, é um documento bem robusto que foi feito, assim, com bastante cuidado e traz informações bem, bem relevantes. Foi feito, assim, com bastante cuidado e traz informações bem, bem relevantes. Muito bom, muito obrigada, Carol. E aos institutos, né, por disponibilizar esses dados. São importantíssimos, muitas vezes, o legislador e o executor não têm a noção, a visão do que está acontecendo lá na ponta, né? E muito rico mesmo esse documento. Muito rico mesmo esse documento. Muito obrigada. 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 Obrigado.